A Vó Clípio Zê, a Luznia E as memórias são iguais E as memórias são iguais São iguais ao que faz doer Estou cansado esta tarde E o que faz doer Gosto, gosto do que faz doer Gosto, gosto do que faz doer Estou sozinho para sempre Estou sozinho Gosto, gosto do que faz doer Gosto, gosto do que faz doer Gosto, gosto do que faz doer